Salve, salve rapaziada de NMC, pega a visão, sai um som aqui, 2, Keller, SOS ou Sois, sei lá, Curirinho, Show do Milhão, tá ligado? O nome do som. Tá no canal da O Clã Oficial, tá ligado? E eu quero ver como é que ficou esse bagulho. Vamos que vamos. Entre linhas, direção, não dou pai não. Cês vão ter que me aguentar, cantando o meu dinheiro, me tirando a minha onda. Cês vão ter que me aguentar, chit-risco na minha cara, malado na minha lombra. Cês vão ter que me aguentar, porque eu sempre aguentei tudo quando eu não era nada. Cês vão ter que me aguentar, a origina é o sad boy, é isso pra dar risada. Sai pra lá, sei que só que cê não vai fazer. Pior que cês podem tentar. Hum, blá blá blá, falo e falo, cê que vai dizer. Me iminei, mas acertei você. Vivei da vida, vejo em HD. Tocando todo o celular, hein. Pisso acima, mas eu vou, cadê? Que pena cê não sabe usar, hein. Qual ela não vai te ensinar, hein. Cê vai ter que se virar, hein. Tanto tempo que eu tentei, hein. E ainda acabei de começar. Conta do minhas linhas, de um papel é um maço. Tudo que não presta, hoje eu amasso. Vejo o tempo, passa no relógio, cácio. Elas mexem, eu lindo, mas que cai o castro. Igual cachoeira, ficam tipo splash. Dejilhando nisso, salo tipo slash. Acabo com ela, logo tipo flash. Casa da moeda, minha irmã faz cash. Mas que elevador, mano, ela só me desce e fecha. Em camarote pra aliviar os trances. Feitado nisso, o cu que reconhece. Sou dono do jogo, eles só competem. Me pedindo braço, nunca deu a mão. Vocês são comédia, eu fui migração. Te abrindo portas, dando alternativas. Tipo Silvio Santo no chão do milhão. Trepa fácil, mano. Cês não fazem bem, porque são fracos, mano. Tipo Fulgo em GTA, atropelando. O que é isso? Hum, vai pra lá. Caralho, gastado. De trap, estado, tá ligado? Nem, 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 mas acertei você. Pro, 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 pro. Sai pra lá, fixa o que cê não vai fazer. Nananá, pior que cês pode tentar. Um, blá, blá, blá. Fale, fala, eu sei que vai dizer. Nem, 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 mas acertei você. Pro, pro, pro. Tá ligado. Tô, blá, blá. Gastou, mano. Rapaziada, esse foi o som. Show do milhão. Eu achei massa, tá ligado? Gastado. O Duns, que é o maluco do Rect, gastou o máximo respeito. O Kelly, gastou. O SOS, o Soys, eu não sei. Gastou, mano, também. Porra, trapstar pra caralho. O Kurilin, mano. Tô igual o Kurilin mesmo. Se colocar aquela roupinha, tá ligado? Laranja. Com aquele símbolo do Dragon Ball Z. É tu, pra cê. Pode ter certeza. Mano, gastou o máximo respeito. O som ficou foda. De um MC, vejam o som. Show do milhão. Máximo respeito. Ei!